Termolar lançará a garrafa térmica com a marca Gramado. Gramado virou marca registrada e negociada com exclusividade pela agência Fama. Entre os primeiros produtos estão garrafas e cuias térmicas da Termolar de Porto Alegre. Levarão a marca Gramado as famílias de garrafas R Evolution, a cuia Tupi e os copos térmicos Move, Pub e Unique. De acordo com Roberto Vickert, Head de Inovação e Marketing da Termolar, a empresa enxergou em Gramado uma oportunidade para fortalecer a marca.